Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Renta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança A palavra do Senhor Criou os céus E o sopro de seus lábios As estrelas Ele falou E toda a terra Foi criada Ele ordenou E as coisas Todas Existiram Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Mas o Senhor Pousa um olhar Sobre os que o temem E que confiam Esperando em seu amor Para dar a morte E libertar As suas vidas E alimentá-los Quando é tempo De penúria Feliz o povo que o Senhor Escolheu Por sua herança No Senhor Nós esperamos Confiantes Porque Ele é nosso auxílio E proteção Sobre nós Vem a senhora Vossa graça Da mesma forma Que em vós Nós esperamos Feliz o povo que o Senhor Escolheu Por sua herança Feliz o povo que o Senhor Escolheu Escolheu Por sua herança E o Senhor É Música É O Senhor Música É É Obrigado.